Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Não se liga, não faz o caralho que eu vou te machar Rapá, tô barato de francia aqui do Rambi Eu tô gato de pera aqui, caralho, filhote de tatuí Com a rima é uma pesada que eu nadava aí Desceio pra caralho, tá ganhando a dica aqui Tu é rapá, tu meter vai me ganhar Pagando frente comigo, os barretinhos arrasar Mas vi a rabatota parceiro, e eu sou verdadeiro Mas essa rabatota não quebrou só no saldeiro Rambi com o patrocinou Se liga no meu papo, pistola e não tem amor Por que cê tá ligado? É bom ir na Hollywood Por que minha palavra, faz coisas nessa atitude Cê é fraco pra caralho, galera É furo, tenta ver furo, 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 furo É lá vicia! Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Aí, aí, aí É água azota, eu me tomizado É o original, pelo menos eu tô com o maluco O morango rasgado, que nem você está Se liga no bagulho, não dá outra vez Mas eu vou te amassar Aí, você se fudeu Você pegou a minha ex, você já pegou o resto meu Tá ligado, é o papo Eu vou chegando, é o outro caso Que já vai ser esplanado Ó, neguinho, olha só Agora tá fazendo rima o Michel Telau Tá ligado, é o papo Eu vou chegando, fazendo bagulho Eu vou chegando, você vai seguir o meu Michel Telau Ela vicia, ela vicia Tá pelada dia e noite com o Pelé Não é sua dia Ela vicia, ela vicia Cala a boca e eu duvido Você me escula, tchau na rima, pô 45, eu vici o Pelé Eu sou suco de pneu, né? Então já é, mas aí E mais, sou suco de pneu Pega a gente só aí Aí, aí, aí Eu sou suco de pneu Balança em a borracha aí que tu vai brincar meu, meu Eu sou suco de pneu Balança aí a borracha aí, eu sou demais, meu Bebeu? Olha só, eu vou além Balançou e sorriu, então vou pensando Eu quero beber também Pega, continue Puta que pariu, moleque Não, não sente look menor Uga Mete na minha Uga, velho Cala a boca Eu espero aqui Eu quero me te matar Eu não tô falando aqui Olha só Eu não me espanco Primeiro piloto de ouro Guga, eu vejo branco Aí, vou ter que te matar Então se liga, meu papo Que eu vou ter que te gastar Aí Tô tranquilo É o primeiro estirma da gente Que tá usando cordão Então se liga, meu papo Você tá na glória de nada E aí, o que é que você vai dizer Se você der Só aponta o mandato e se fuder Sabe por quê? Eu vou além Bota uma gravadinha, pastor Levanta a mão e vai falar amém Amém, pô Amém, pô Amém Tá fudido, mano É bem É bem É bem É bem É bem Aê É bem Aê Tu é a moleque Tu nunca conmeu uma buceta Que porra de homem Que fica explorando suas tretas Tu é cabaço pra caralho Tu não honra o seu trabalho Pelé, agora eu vou gastar Tu manda cantadinha Mas porra pra deu mioj Tu não dá Tu quebrou o dente e entrou em desespero Quem mandou mordir a balinha do salveiro, tio? Tô perto da galera e tu não tá com o meu cachorro Não foi Belém Vai ter que ser pujado e não esclamear a mulher Pega e fica quieto no sapatinho Respeita o dedinho porque ele é um só caminho Vou ver as estera, eu vou fazer o free Tô precisando subir, tudo sumiu Ele tá ligado, tá ligado, velho É aquilo Vai barulho pra batalha aí, rapaziada Sem dorão Aí, quem gostou da rima da minha supera Que mandou mordir a balinha do salveiro Que mandou mordir a balinha do salveiro Aí, irmão, não deixa passar nada Demir Barulho, quem gostou da rima da MC Demir Barulho, quem gostou da rima da MC Pelé MC Pelé MC Demir Puta que pariu, namorau, namorau, namorau Foda-se os vizinhos, foda-se todo o mundo Vamos fazer barulho Fá barulho, que caber terceiro round Puta que pariu, vai te dar vida na rã Eu tô molesto Eu tô molesto Vem, vem Oi, a tropa academia Tu tenta ser, cê baroba MC Orelha, na faixa de gás É só um do bombe É, MC Orelha Tu é velho, vai caralho Porra, vai chego essa sobrancelha Eu quebrei meu dente com a barriga do salveiro Tu irmã pegou meu palo Aperto e quebrou o segredo Seguiu maletar que você vai no vato Agora eu vou te falar Primeiro, tá bom que eu rimar no tanque Vamos parar de decorar Hoje eu falei pra tu ser sujeito homem Para de falar, tá bom que eu rimando os outros Só puta sua, geral, como? Orelha, eu falo do irmão do menino da quadrina Descara o arco do ré, meu amor Larga as muletas na trilha Com isso, geral, como meu irmão, meu irmão Neguinho, ó, que te boquete Geral, como meu irmão, meu irmão E você é a cachorro, pagou no boquete Que paga o biscoço que só pô é esse Se eu te mato na hora Pra pôr viver como você é só Que faz me dar ruim de hoje, mas jora, piroca Olha quem paga boquete Olha quem gole, minha porra Se eu arbor, a galinha, a safada, a piranha, não passa de uma, cachorro Não passa de uma, cachorro Não passa de uma, percebeu Mas eu não me vi a caralho, ai já ta me pagar Dizendo o papo, tô chegando, mandando a somente da primeira horrorosa Tua tia, tua mãe, tua prima, com três fudinhas da vila, mimosa Tua tia, tua mãe, tua prima, com três fudinhas da vila, mimosa Pôr, tudo que vai virar, porra, cara, tua filha Serena, não sei que eu acabo de comer, eu vou dar sua prima da família Toro, porra, envolvente Trabalha o gerente Acabou, parou, acabou O bagulho é de verdade Felipe Gaspar e o nosso mais Segue o maluco, que o maluco é bravo Se inscreve no canal do Gaspar Se inscreve Vamos se inscrever No canal do Vaspar Vamos se inscrever Quem mandou o meu doido É isso É isso Tá fora do ritmo, pô É assim Quem mandou o meu doido A barinha do salve Quem mandou o meu doido A barinha do salve Segura aí, Arra, segura aí A Arra vai tocar no MD semana que vem Quero ver se arrumar, hein Aí, rapaziada, terceiro round Barulho, mão pro alto Quem gostou da rima do MC Pelé Barulho, mão pro alto Quem gostou da rima do MC Demi Barulho, mão pro alto Barulho MC Demi Ooooooooooo! Que amor, agora foi o meu! Tô me precipitando para a próxima parte!